Olá, estou aqui no Salão Verde, na Câmara dos Deputados, acompanhando toda a movimentação em torno da reforma da Previdência. Ontem a líder do governo no Congresso, a deputada federal Joyce Hasselmann, anunciou que o partido PSL vai fechar questão a favor da reforma da Previdência. Se ocorrer, será o primeiro partido a oficializar o apoio à reforma da Previdência. Pelo segundo dia, continua a procura por emprego, aqui no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. São oferecidas 6 mil vagas, mas esse número pode aumentar e chegar a 10 mil. Os cargos com mais oportunidades são telemarketing e caixa, com mais de mil vagas cada um. Olá, a nossa pauta de hoje é sobre a iniciativa de algumas instituições para coibir a violência contra a mulher, como a Ordem dos Advogados do Brasil e também a Assembleia Legislativa aqui do Maranhão, que proibiu a contratação de funcionários que tenham algum tipo de condenação por crimes desta natureza.